Não quero mais viver assim Quero viver a vida que tu tens pra mim Eu não posso aceitar Porque às vezes soa assim O bem que eu quero fazer Não faço e faço o que é ruim Vivo a sofrer desesperado Sofro sozinho, aprisionado Mas já tomei a decisão e vou até o fim Eu me recuso a falar de alegria sem ter felicidade Eu me recuso a pregar um evangelho que nunca conheci Eu me recuso a proferir prosperidade sem ter mão em minha casa Não foi pra isso que meu Cristo morreu Pra eu viver assim São tantas coisas que preciso mudar Sozinho não consigo Mas teu amor é que me faz levantar E me fortalecer Para que eu viva uma vida de verdade e não de mentira Pois eu prefiro morrer do que a viver assim Eu vou sofrer desesperado Sofro sozinho, aprisionado Mas já tomei a decisão e vou até o fim Eu me recuso a falar de alegria sem ter felicidade Eu me recuso a pregar um evangelho que nunca conheci Eu me recuso a proferir prosperidade sem ter mão em minha casa Não foi pra isso que meu Cristo morreu Pra eu viver assim São tantas coisas que preciso mudar Sozinho não consigo Mas teu amor é que me faz levantar E me fortalecer Para que eu viva uma vida de verdade e não de mentira Pois eu prefiro morrer do que a viver assim Senhor, perdoa-me porque Não quero mais viver Não quero mais viver Forrendo assim Sem teu amor Perdido estou Não tenho como me esconder De ti Minha dignidade Minha integridade Foi ferida Restaura-me, Senhor Ajuda-me, perdoa-me Restaura-me, Senhor Perdoa-me, Senhor Amém, Senhor Ajuda-me, Senhor Que eu viva uma vida de verdade e não de mentira Vem restaurar minha vida Curando a ferida E todos possam ver E te sozrecendo Restaura-me, Senhor Amém